E aí galera, boa tarde, midi 15, hoje dia 20 de dezembro de 2014, estamos aqui chegando na cidade de Castro, não podia deixar de fazer o registro aí né, terra dos tropeiros, que passavam os tropeiros, que vinham lá do Rio Grande do Sul, passavam aqui por Castro, Itapeva, Itararés, esses lados aí, para ir lá para Sorocaba, transportando as pulas, era caminho dos tropeiros, estado do Paraná, uma cidade bem conhecida do Paraná, bem estabelecida aí, Falou em Castro, aqui lembra de leite, lembra de queijo, aqui é muita, olha só que streamline linda, amarelona, então tem muita pecuária aqui né, então tem a sede aí da Tabatá, que fica aí por perto de Carambeí, tem a Castro Blanc, tem a raiva desses caras que vêm passar, a gente fica jogando em cima da gente, vai para lá, não sei por que desenvolver uma velocidade tão grande, sendo que ali na frente tem um radar, vai ter que diminuir as 60 por hora, só para gastar freio e lona do freio mesmo, esses aí são assim, os é orelha, passando aqui Castro, Tibagi, saída para Tibagi, essas áreas urbana não adianta o cara ficar acelerando, acelerando, botando pressão, é radar, é lombada, é desnecessário isso, além do mais a, o trânsito não é de veículos pequenos, bicicletas, essas coisas, nada, toda hein, olha, vem fazendo toda aquela pressão, freando, arrastando, roda, e aqui tem que diminuir as 60 por hora, aqui tem um, e eu estou vindo aí, ó, as 40, 50, não precisa ir lá, nem o freio, e me mantenho na velocidade da área urbana, e ele ainda, como ele está carregado, ele ainda vai ficar para trás, porque eu vou passar, ele está mais leve, viu, esses internacionais aí só tem força, viu, galera, porque, segundo me falaram, também não sei, não posso afirmar, diz que é um trator de, de duro, força tem, mas diz que é um tratorzão, que é o oeste do Paraná, a cidade de Castro, ali no meio, ali, vocês vão ver que tem um, como é que fala, é um pedestal, busto, um símbolo, onde vocês podem ver ali, que tem as mulas, ali, ó, uma estátua, onde tem, ó, um tropeiro, com um tocando as mulas, bem aí, ó, cidade de Castro, dá de ver aí, deixa eu virar para cá, que acho que vocês veem melhor, ali, ó, é um símbolo, né, por ser uma importante cidade, na época do tropeirismo, dos tropeiros, hoje está num, não deixo por medo, ainda é uma grande cidade importante, aí, no, 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 no estado do Paraná, região urbana, pezinho leve, sossegado, não adianta você agitar, porque, além de você correr risco, pode levar uma multa, pode, vários incidentes, sempre falam, na área urbana, sempre é retomar a atenção, porque, tudo é muito surpreendente, que é capivara, para mim, já vem ele de novo, está arrebentando, só para esse pedinho, ó, olha o freitão, e olha onde ele vai, ó, olha a roda dele, vem em cima da faixa, ele tem quase um metro, mas ele, ele não consegue se manter na faixa, vem comendo faixa, isso aí não é um cara muito bom não, isso aí é tocador de caminhão, diferente do profissional, o tocador, o cara que toca caminhão, olha, ele vai para lá, vem para cá, olha lá, joga em cima do outro, dá uma meia quebrada de asa, ele está carregado, ele está com produto químico ainda, para vocês verem lá, não vi a placa lá, o que que é, mas é produto químico, uma hora eu vou fazer um tutorial, para vocês aí, explicando a simbologia, dos produtos químicos aí, que quando você faz o curso de, você faz o curso de, do MOP, eles normalmente ensinam, a pessoa só aprende um pouquinho, para fazer a prova, e depois acaba esquecendo, não sabe isso aí, está calor, está 28 graus, aqui é rodovia 151, PR de Paraná, P de Pato, R de Raco, PR, a região é muito rica, agricultura, tudo mais aí galera, aquária, suinocultura, já estamos num trecho aqui, que é duplicado, e aí estão gostando do vídeo, pessoal, não está ficando muito chato não, não está enjoando não, não acredito, velocidade constante, tranquilo, está pesado, e fazendo aquelas, golfeiras no meio da pista, acho que eu vou tocar direto galera, lá para a Barra Vesta da Catarina, vou passar o Domingão, lá embaixo, mas pelo menos segunda-feira, descarrega o Cedinho lá, daí volta o Babau, só ano que vem, a ideia é essa, não sei como está aquela serra do Joinville, se está muito carregada hoje, provavelmente vai estar meio pesado, descendo, descendo para as praias, essas coisas aqui, aqui é difícil, uma pessoa que não tenha um trator aqui, os agricultores, antes de tudo para cá, soja, milho, feijão, diversos tipos de agricultura, as casas bonitas, o enxaque é bonito, valeu galera, um abraço, passamos aí para o Castro, daqui a pouquinho estamos em Ponta Grossa, e vamos fazer muitos vídeos aí para vocês, tudo de bom, bom sábado para vocês,